Música Aí pra galera que tá acompanhando aí ó Dando uma moral aí no Lime Depois da viagem né Daquela moralzinha dele aí Deixar o shampoo e fazer a função dele Aí essa aqui é a famosa descontaminação Da pintura, de tudo né A gente viajou aí E precisava fazer alguma coisa nele pra voltar A ficar sensacional de novo né Então tá aí ó E claro depois a gente vai mostrar o resultado aí pra vocês De como ficou aí o nosso Fiat Line aí Música 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 Aí pessoal naquela poeira que eu passei lá ó Naquela estrada de chão Principalmente na ida pro Maranhão Música Sujou muito o motor aqui ó Ele tá dando uma limpezinha aí E aqui é só o começo do serviço né Vou mostrar parcialmente pra vocês aí Mas pra vocês verem o resultado final principalmente De como tudo vai ficar aqui né O correto é realmente dar uma moralzinha no Line aí É a gente vai dar um retoque também aqui no retrovisor Novamente né Que acho que a tinta tava muito recente Ele vai tentar novamente Arrumar aqui Pra que fique tudo certinho aí Música 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 E pra fechar Mostrar pra vocês como ficou o motor aqui ó Bem limpinho Tudo certinho Outra vida agora né Tudo certo E é isso aí A gente tá encerrando o vídeo por aqui Desculpa o barulho aí A gente se vê na próxima Música